Um lápis, papel e tinta, faço-te uma homenagem Para ver se o lápis tinta, a luz da tua imagem A vida aqui é tão linda, mas você é mais ainda Que a vida aqui se tem, num tudo que nada é meu Acabei de crer que eu sem você não sou ninguém Eu penso que você pensa que eu em você não penso Mas o Deus da nossa crença sabe que eu não despeço Em sentir o seu calor, aquecendo o nosso amor Numa sensação sem fim Ouvindo os teus lábios claros Está lá como o desfaro da arma do amor em mim Por quatro paredes preso, meu corpo treme indeciso No teto abaixo aceso e o outro no meu juízo Bem próximo aos meus ouvidos, ossos infâmios E os meus ungidos da alculeira ausência Sem você, santa mulher, só durmo se Deus me der Um leito de paciência Quatro paredes estranhas, dá-me um silêncio profundo Parecem quatro montanhas tomando a frente do mundo Se quando a chama daqui a sua voz vem daí Encontrar a minha voz No ar se dá uma cena que até o vento com pena Para pra chorar por dó Desperto nas madrugadas com desejos violentos Ouvindo as brisas cansadas dos pesos dos meus lamentos Quando durmo dez minutos Ouço fantasmas astutos Querendo ser quem nós fomos Nesse delírio os piores Record dos dias melhores que juntos felizes fomos Estou louco de saudade de todo carinho nosso De vila tenho vontade, mas de longe assim não posso O tempo no alvoroço jogou-me onde não ouço Quando você por mim chama Náufrago de uma aliança Descobri que na distância Não há céu para quem ama Seu mundo não é o meu e o meu não é o teu porque O seu quarto está sem eu e o meu está sem você Olho não a vejo perto, sinto-me em um deserto Sonhando que estou aí Sem ter quem amor me tenha Venha minha conta querida Venha me ajude a sair daqui Nessas camadas horríveis dias que há entre nós Busco coisas impossíveis por exemplo a sua voz Na ânsia que me consome troco seu nome no nome de tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo porque nada do que chamo me serve no seu lugar Sinto erro e me reclamo porque nada do que chamo me serve no seu lugar Sinto erro e me reclamo porque nada do que chamo me serve no seu lugar